Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou Fernando, motorista UberX em Florianópolis e eu quero compartilhar com vocês hoje uma dica que eu peguei no Facebook na página Uber da Depressão onde ele ensina como pagar o Uber com débito em conta É, débito em conta sim e é tudo muito simples Esse pagamento em débito é feito por meio do Paypal Paypal é como se fosse um PagSeguro americano Então o primeiro passo é você abrir a sua conta no Paypal se você ainda não tiver após aberta a conta você vai vincular a sua conta do Paypal à sua conta do banco você vai formular banco, agência, conta, tudo direitinho e aí o Paypal vai fazer o que? Ele vai fazer uns dois débitos na sua conta do banco para verificar se essa conta é ativa, se essa conta está funcionando e após ele vai dizer, ó, tá ok débito em conta já está liberado para você usar pelo Paypal A partir daí, se você não tem, abre uma conta na Uber se já tem, vai lá na sua conta da Uber na forma de pagamento e coloca lá Paypal você vai informar os dados da sua conta do Paypal vai vincular o seu Uber ao Paypal e aí a partir daí, na sua próxima corrida é só você ir na forma de pagamento definir como Paypal e aí quando você for pagar o Uber ele automaticamente vai fazer o débito na sua conta Então gente, não precisa mais andar com dinheiro no bolso não precisa mais ter cartão de crédito é só vincular a sua conta do Paypal à sua conta do Uber deixar lá no Paypal marcada a opção de débito em conta toda vez que você chamar um Uber ele vai debitar do Paypal que vai fazer o débito na sua conta tudo muito simples, muito fácil Então pessoal, a dica é essa faça o teste verifique veja como funciona a partir daí oriente os seus passageiros divulgue entre os seus passageiros entre conhecidos e amigos que também usam o Uber e assim a gente contribui para diminuir o volume de dinheiro circulando sem restringir o acesso à plataforma sem deixar que a plataforma Uber seja democrática sem impedir que as pessoas possam utilizar o Uber só porque não tem cartão de crédito não se esquece de se inscrever no canal vai ter botãozinho aqui embaixo do lado se gostou já dá like compartilha comenta depois fiz o teste, deu certo, gostei fiz o teste, não deu certo o que eu fiz errado me ajuda deixe o seu comentário aqui embaixo um grande abraço a todos e até o próximo vídeo